Tudo começou com uma simples cartinha e o sonho de ter a casa enfeitada na época mais esperada do ano, o Natal. Meu nome é Roseli. Estou escrevendo essa humilde carta para quando chegar em suas delicadas mãos que possa tocar em seu coração de me adorar uma arvinha de Natal. Dona Roseli é moradora do conjunto Sonho Meu. Ela escreveu dezenas de cartinhas e distribuiu nas ruas de Moarama, com pedidos de Natal. O seu maior sonho é ter a casa enfeitada nesta época do ano. Uma das cartas foi deixada em um dos carros da TV Cayuá e foi assim que o pedido especial chegou até a nossa equipe. Na carta, ela pediu uma árvore de Natal com bolas vermelhas e com luzes que piscam. Assim que a direção da TV Cayuá teve conhecimento da situação, rapidamente fez contato com alguns parceiros da emissora. E foi aí que a Mel Decorações, loja de Moarama, decidiu colaborar com a ação, doando uma árvore de Natal decorada para a telespectadora. É muito gratificante poder ajudar a Roseli, que escreveu uma cartinha para nós. E essa data, por ser muito especial, que possa tocar no coração de outras pessoas, que possa doar, ajudar as crianças, os adultos que estão precisando de alguma coisa. E a gente está bem gratificante em poder colaborar com a árvore que a Roseli pediu. Que Deus abençoe a família dela e todos os que estão precisando de alguma doação. No início da tarde do dia 5 de dezembro, o presente foi entregue. Estivemos no Conjunto Sonho Meu, na rua Graciliano Ramos, onde Dona Roseli, a autora da cartinha, nos recebeu. Põe uma aqui, põe uma aqui do lado, põe uma em cima do armário. O que Deus preparar para mim, eu agradeço de coração. Roseli Mendes de Souza tem 45 anos. Ela mora com a filha e a neta, e a família passa por algumas necessidades. Emocionada, ela recebeu a esperada árvore de Natal, com bolinhas vermelhas. Deus abençoe que ela chegou, né? Eu achei que era trote, porque vocês não apareceu, né? Mas eu agradeço vocês de coração, que Deus abençoe vocês. As cartinhas de Dona Roseli, com os pedidos de Natal, renderam. Além do presente da TV Caioá, ela ganhou de outros populares árvores de Natal. Ela chegou a doar para quem também não tinha. Eu a doei uma verde, a das bolinhas verdes, né? Mas agora eu quero a minha casa cheia de árvore de Natal. Eu não quero morrer, eu não quero que Deus me leve antes de eu realizar esse sonho meu. É um sonho, né? Eu vou caçar num lugarzinho para apanhar, eu ponho uma aqui, ponho uma aqui do lado, ponho uma em cima do armário, o que Deus preparar para mim, eu agradeço de coração. Eu assortei bastante, né? Aí veio a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas eu escrevi bastante. Mas eu pedi das bolinhas vermelhas, das bolinhas rosas, verdes, amarelas, azuis. Então, pedi pisca-pisca para mim poder apanhar, né? Fazer o que, né? Eu sou fanático em árvore de Natal. E assim, com um pequeno gesto de solidariedade e carinho, palavras que descrevem o Natal, as festas da família de Dona Roseli serão um pouquinho mais especiais. Mas eu agradeço de coração o Tatu também, né? Que ele faz um bom serviço, né? Que ele faz um bom serviço, né?